Paris Filmes apresenta mais uma superprodução. Por séculos a sociedade do dragão negro consagrou-se o direito de combate, conhecido como Kumite. Permitido só aos guerreiros mais experientes e que jamais fora ganho por um ocidental. Agora pela primeira vez a verdadeira história do americano Frank Dux será revelada. É uma arma humana que se infiltrará no mundo chinês para lutar num torneio proibido. Lutas de todo tipo e estilos distintos e todo adversário merece respeito. Enfrentam-se em um combate selvagem no qual só um triunfará. A sensação internacional das artes marciais agora em O Grande Dragão Branco A verdadeira história de um campeão América Vídeo Onde você encontra filmes com muita energia e alta tensão. Temos as melhores produções, as estrelas mais brilhantes e a coleção mais explosiva de filmes. Oferecemos o que há de mais sensacional e eletrizante para que você estoure a boca do balão. Somos a América Vídeo e nossos filmes explodem como Dinamite.